Hum, infelizmente, o câncer é uma doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Pois é, e o câncer já nos levou grandes estrelas da nossa televisão e também da nossa história. Curta nesse vídeo 18 atrizes famosas do Brasil e do mundo que partiram vítimas do câncer e que vão deixar muita saudade. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, vamos relembrar, então, grandes atrizes apresentadoras que partiram vítima do câncer. Ana Maria Nascimento e Silva fez Os Trapalhões, fez várias novelas como Roda de Fogo, da TV Globo, desde a década de 1970. Também foi jurada do programa Silvio Santos. A atriz faleceu aos 65 anos em 2017, vítima do câncer do mama. Nos anos 1980, ela foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. Foi jurada também do programa do Chacrinha. Tá lembrado? Pois é, ela fez muito sucesso na nossa TV e também no nosso cinema. A nossa lista segue e a gente chega agora a outra brilhante atriz brasileira. Dessa vez, Camila Amado. Ela que atuou muito tempo no teatro, deu aula pra muita gente que tá fazendo sucesso aí hoje. Atuou em novelas como Éramos Seis, a TV Globo, em 2020. Foi seu último trabalho pra TV brasileira. Fez vários outros no SPT, na Manchete, na Globo. A atriz nos deixou aos 82 anos em 2021 e muita gente foi pega de surpresa. Muita gente não sabia quando ela faleceu, vítima do câncer de pâncreas. Ela deixou dois filhos e até hoje é considerada um grande símbolo do teatro e da dramaturgia brasileira. Vamos lá. A gente chega agora a Chica Xavier. Inesquecível, brilhante atriz, atuou no cinema, fez séries, fez novelas inesquecíveis como Éramos Seis, Renascer. Bom, Chica da Silva faleceu aos 88 anos de idade em 2020, vítima de câncer no pulmão. Quando faleceu, o ator, apresentador Miguel Falabella, disse que ela foi a segunda mãe dele aqui na Terra. E vários outros atores também achavam que Chica da Silva foi uma grande mãe dentro das novelas e fora das novelas, nos bastidores. Vamos lá que a gente chega a Beth Lago. Atriz, modelo, apresentadora. Fez novelas como 4x4, trabalhou como apresentadora do Saia Justa, do GNT. Foi considerada uma das modelos mais importantes do Brasil nas décadas de 1970 e 80. Quando faleceu, em 2015, aos 50 anos de idade, vítima de câncer na vesícula, muita gente não acreditou. E até hoje, muita gente não acredita que alguém com tanta energia, bom, partiu. Se estivesse viva hoje, ela estaria com 57 anos de idade e, com certeza, com muito glamour e muita alegria. Dina Sfat era esposa do ator Paulo José, que nos deixou em 2021, e mãe da atriz Belkutner. Nos anos 1970 e 80, ela foi considerada, e é até hoje, uma das maiores atrizes brasileiras. Bom, quem viveu aquela época sabe que talento a Dina tinha muito. Ela faleceu aos 50 anos de idade, em 1989, depois de estrelar novelas de sucesso na TV Globo. Ela foi vítima do câncer de mama. E, vez ou outra, a Belkutner faz várias homenagens, tanto à mãe quanto ao pai, em suas redes sociais. E, claro, você sabe que eles vão ficar lembrados na nossa história por muito tempo. Se todas aqui são grandes, são ilustres, a Eva Vilma, bom, dispensa apresentações com certeza. Sassaricando, Mulheres de Areia, a Viagem, a Primeira Versão, também a Indomada, a Altiva, trabalhou até os últimos dias de vida, aos 87 anos de idade. Eva estava lá no hospital, e treinando, ensaiando, estudando os textos, porque ela queria atuar ainda, chegar aos 90 anos de idade, trabalhando muito. Mas, infelizmente, em 2021, aos 87 anos, a gente perdeu a Eterna Altiva, vítima de câncer. Flora Diegues era uma atriz que andava ali, despontando trabalhos novos na TV Globo, no início dos anos 2010. Pois é, 33 anos de idade, muito duro, chocante, a gente ver alguém com tamanha vida pela frente ir embora. Flora, filha do diretor Cacá Diegues, faleceu vítima de câncer no cérebro, em 2019. Era considerada uma grande promessa da TV brasileira, e quem curtiu seus trabalhos na TV, bom, se você foi um, sabe disso. Que pena ver alguém partir aos 33 anos de idade. A gente chega a uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, Françoise Furton. Bom, ela nos deixou no início de 2022, e até hoje muita gente não acredita. Ela que fez Estúpido Cupido, fez Tieta do Agreste, bilhou em várias novelas, foi vítima de câncer aos 62 anos de idade, em 2022. Cantava, dançava, interpretava, fazia muita coisa pela nossa cultura, e vai sim fazer muita falta. Que descansem em paz e, claro, brilhe no céu, Françoise Furton. Vamos que a gente chega a uma gracinha, uma mulher que conquistou o país inteiro desde meados dos anos 1950. Hebe Camargo deveria ter cantado o hino da TV brasileira, mas não cantou. Ela encantou, foi o país inteiro por muitas décadas, seja na Band, na Rede TV, no SBT e até na TV Globo, que era seu grande sonho. Ela foi homenageada antes de falecer várias vezes no programa do Falção. Pois é, acreditem ou não, já fazem 10 anos que Hebe Camargo partiu, aos 84 anos de idade, em 2012, vítima de câncer no peritônio, na região da barriga. Pois é, mas essa gracinha vai ficar com a gente por muito tempo. Ilka Soares foi uma das atrizes que faleceram em 2022, vítima de câncer. Ela que estreou na TV também na década de 1950, passou pela TV Tupi, TVE Brasil, fez filmes, apresentou programas de TV e brilhou em várias novelas de sucesso, como A Rainha da Sucata, entre outros. Ilka foi vítima de câncer de pulmão, aos 89 anos de idade, e nos deixou em 2022. Deixou para brilhar no céu com um talento que ela tinha maravilhosa. Aos quase 90 anos de idade, ela ainda sonhava em atuar e fazia ensaios fotográficos. Jane de Castro foi cantora, atriz, lotava casa de espetáculos lá nos anos 1970 e 80. Era considerada uma diva da música brasileira e também chegou a atuar em várias novelas. Jane nos deixou aos 73 anos de idade, em 2020, vítima de câncer no fígado. Até hoje, uma grande turma de grandes atores da TV Globo tem Jane como uma das maiores cantoras e também atrizes do país. Ela sempre teve muito carinho do público, principalmente lá nos anos 1980 e 90. Já Jossara Ginoro era uma atriz brasileira que morava nos Estados Unidos e participou por várias temporadas de uma série super conhecida aqui no Brasil e no mundo inteiro, Plantão Médio. E muita gente, no início de 2022, foi pego de surpresa quando saiu a notícia de que Jossara tinha falecido, vítima de um câncer não divulgado pela família, aos 48 anos de idade. Muita gente da série e vários famosos dos Estados Unidos lamentaram e comentaram a morte de Jossara nas redes sociais. Como eu disse, é sempre muito triste ver alguém partir jovem. Quem também partiu jovem foi Carrie Preston, ela que era esposa do ator americano John Travolta. Casados há mais de 30 anos, ela tinha perdido já um filho super jovem que era portador de autismo e foi o segundo baque para o ator John Travolta. Kelly contrastou com Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, Robert De Niro e outros grandes artistes e atores dos Estados Unidos. A família dos dois era considerada aquela família margarina que todo mundo admirava e era apaixonado por eles. Infelizmente, o câncer acabou separando essa família. Vamos que a gente chega a Márcia Cabrita, atriz, comediante. Estreou em Delegacia de Mulheres, a TV Globo, lá em 1990, na TV brasileira. Mas, nos bastidores, já era uma atriz super querida. Foram mais de 15 novelas, fez Vai Que Cola, também atuou em Saio de Baixo e conquistou um público que realmente era apaixonado por essa grande atriz. Márcia Cabrita nos deixou jovem demais, 53 anos, em 2017, vítima de câncer de ovário, que é um dos cânceres que mais matam mulheres no Brasil e do mundo e requerem muito cuidado. Bom, a nossa lista chega a Mariane Berti. Ela que fez sucesso na novela Mulheres de Areia, ao lado da atriz Daniela Pérez. Daniela faleceu vítima de assassinato em 92. Já a Mariane faleceu vítima de câncer de mama, aos 51 anos, em 2021. Muita gente não percebeu, mas ela se casou e acabou atuando somente em mais dois trabalhos na TV Globo, entre eles a novela Sonho Mil. Depois se afastou da TV e muita gente acompanhava a carreira de Mariane pelas redes sociais. Como eu disse, é uma pena sempre ver alguém linda como a Mariane partir tão jovem. A gente chega a Mary Pust, ela que foi uma atriz super considerada, brilhante, nos Estados Unidos. Fez aquele filme. Bom, tá lembrado? Quem vai casar com Mary, com Cameron Diaz? Muito sucesso nos anos 1980 e 90. A atriz faleceu aos 70 anos de idade. Drink and Trade foi um grande sucesso. Muita gente não sabia que ela, que também atuou em Casal 20, faleceu em 2021, aos 70 anos de idade, vítima de câncer. Bom, mas vários brasileiros e também norte-americanos vão lembrar da Mac com carinho. Bora que a gente chega a Regina Dourado. Fez rock santeiro, fez muita novela boa aqui no Brasil e a gente ficou com saudade. Lembra dela em Felicidade? Lembra dela em Anjo Mal? Lembra dela em várias outras novelas e você pode citar a sua como Tropicalhente. Pois é, Regina Maria Dourado faleceu aos 59 anos de idade em 2012, vítima de câncer de mama. Ela tratou a doença por um bom tempo, fez a novela Os Mutantes da Record ainda sofrendo com a doença. Mas a intérprete de Salgadinho, tá lembrado? Partiu e deixou saudade. A cantora Sarah Herring era um grande sucesso lá no Reino Unido e em países de língua inglesa. Bom, ela tratou um câncer silenciosamente, sem contar pra ninguém, perdeu cerca de 30 quilos. Mas infelizmente, aos 39 anos de idade, a cantora do Kilser Lowe faleceu em 2021. Bom, sempre que a gente vê um britânico comentar aqui no canal, dizem que ela era uma super mulher, uma grande modelo, uma mega atriz e uma excelente cantora. Muito triste. Pois é, a nossa lista segue e a gente chega a outro grande nome aqui no Brasil. Tereza Maio, ela que trabalhou na TV brasileira desde também os anos 1950, 60, fez vários filmes, como Mulheres ao Mar, um de seus últimos trabalhos para a TV brasileira. Principalmente nos anos 1970 e 80, ela brilhou. Seus últimos trabalhos foram ligados ao humor, como Zorra Total. Tereza Maio faleceu aos 88 anos de idade, no início de 2022, vítima de um câncer no rim. Quando faleceu, muitos famosos lamentaram a morte de uma grande atriz que conta a história da nossa TV. Thelma Heston tem muita novela pra contar. Anjo Mal, Roda de Fogo e por aí vai. Foram muitas histórias do cinema, da TV e do teatro brasileiro. Foram mais de seis décadas atuando sem parar. Thelma fez muito sucesso e, claro, sua morte deixou muita gente triste quando ela faleceu vítima de câncer em 2012, aos 73 anos de idade. Mas não só a Thelma, como todas as outras 18 mulheres que passaram aqui nesse vídeo, vão sim deixar muita saudade. Qual novela delas marcou a sua vida e a sua história? Me conta que eu quero saber já. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Segue a gente em outras redes sociais. Arroba, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.